Qual o seu filme de terror favorito? Danny isn't here, Mr. Torrance. Que ótimo dia para um exorcismo. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todos os dias. Wendy, I'm home. Que os jogos comecem. Seven days! Oi. Olá. Nossa, segunda fase dos psicopatas famosos. Mas antes a gente tem alguns recados. O primeiro deles é se inscreve, curte, compartilha, faz pirueta. Diz que a gente ama a gente, tá? Segunda coisa. Ana, mês que vem a gente faz aniversário. A gente quer fazer um vídeo com vocês. Então deixa a sua pergunta, o tema, sugestão, qualquer coisa. Que a gente quer interagir um pouquinho com vocês. Tá bom? Agora voltando. Please. E como prometido no vídeo anterior, a gente vai explicar alguns mitos com relação aos psicopatas. A primeira delas é que só homens brancos são psicopatas. Isso é um mito. De acordo com os casos documentados, os psicopatas existem em faixas etárias, em todos os segmentos da população. A segunda coisa é que eles operam em várias localidades. Na maior parte das vezes, não. Eles geralmente operam em áreas em que eles se sentem confortáveis. E eles têm sempre motivações sexuais, o que também é falso. Nem todo assassino em série é provido por fantasias ligadas ao sexo. Existem outras motivações, como por exemplo, o Will na Bomba, que é um serial que lê norte-americano, ele tinha motivações políticas. E eles são solitários e desajustados sociais. É uma mentira também. A maioria dos assassinatos em série são pessoas comuns. E é muito comum que as pessoas, quando descobrem os assassinatos, elas fiquem muito chocadas. O BTK, ele foi casado durante 30 anos e nem a esposa dele desconfiava. É outro mito de que eles não conseguem matar. O próprio BTK ficou 20 anos sem matar. São loucos os gêneros do mal. A imagem de gênero pode ser reforçada pelos personagens de ficção. Não é verdade. O que acontece geralmente é que é muito difícil ligar um crime ao outro quando você não consegue encontrar uma motivação clara para os crimes. Ou um modo desoperante claro. Por exemplo, o Sam of Sam, ele enforcava as pessoas. Então aí, quantas pessoas vocês acham que morrem enforcadas por semana, por mês, por dia? É muito difícil, às vezes, você conseguir ligar um assassino no outro quando não tem necessariamente um vínculo muito explícito. Esses foram os mitos que a gente tinha prometido. Os psicopatas. Os mitos psicopatas. E outra coisa, nem todo serial killer é psicopata e nem todo psicopata é serial killer. E hoje a gente resolveu pensar nas psicopatas mulheres. Então, vamos começar com a nossa primeira, já fazendo uma ordem cronológica. Que é a Elizabeth Bathory. Foi uma condessa húngara do século XVI. E ela foi uma condessa muito importante. Ela é conhecida como Condessa Sangrenta ou Condessa Drácula. Dizem que ela também inspirou as histórias do Drácula. Eu me senti mal ouvindo as coisas que eu li. O que a gente pode depender disso é que o leste europeu não era um lugar pra ser habitado entre a idade média e a idade mulher. É, dizem que ela viu suas irmãs sendo muito violentadas. Porque na época tinha os ataques dos turcos. Eles entraram, eles entraram, violentaram as irmãs e parece que ela ficou assustada com tudo aquilo. O fato é, sério, que Elizabeth era uma pessoa não muito querida por seus criados. Porque, assim, abria a boca do criado pra desfigurar ele. Até arrancar, assim, a pele. Fazia eles andarem pelados. Eles congelaram. Isso tudo acontecia quando o Conde tava nas batalhas porque ele era militar. Ele ficava muito tempo fora de casa. Só que aí ele chegou e descobriu isso. Você acha que ele censurou? Ele ensinou novas técnicas para a Elizabeth. Como, por exemplo, inspira uma moça passar mel no corpo dela e esperar que os insetos comessem ela. Entendeu? Esse casal aí é a definição da fã como tá de comida. Ela era muito má, assim. E começou um burburinho entre os camponeses de que ela fazia umas paradas estranhas, mas era meio abafada. Porque ela era da nobreza, etc. Aí o Conde morre. E a Elizabeth começa a ficar velha. Ela conhece uma mulher que dizem ser ocultista. Gente, eu acho que assim, isso não justifica nada. Mas enfim, as pessoas adoram colocar uma mulher como bruxa na história. E aí dizem que ela era ocultista e elas tiveram um relacionamento. Elizabeth com ela. E elas começaram a pegar virgens e a Elizabeth começou a crer que o sangue das virgens a tornaria jovem. Achava que o sangue das virgens deixava ela jovem. Ela construiu uma gaiola suspensa que tinham lâminas. E aí um criado apontava... Gente, quando eu falo criado é porque eu tô falando na época como eles tinham. Sim, pelo amor. Aí eles apontavam lanças, a pessoa se mexia dentro da gaiola, se cortava e ela ficava embaixo toda banhando-se de sangue. E também bebia o sangue, né? Mas o que eu gosto é que a pessoa não bastava matar a outra e tirar o sangue, né? Tinha que fazer isso com recriticuldade. Não pode ser só cobre. É um ritual, assim, um ritual de beleza. Sim. Começou a ter uma brilhante ideia de matar uma nobre. Daí ela armou tudo pra parecer suicídio. Só que aí o povo já sabia que ela matava geral mesmo. Ela tava ligada na fofoca. Queriam julgar ela. Porque ela era criminosa, claro que não. Queriam tirar os bens dela. Porque o Conde tinha uma dívida lá quando ele era vivo. Queriam expulsá-la. Todas as pessoas que ajudavam elas nos crimes foram mortas, né? Foram torturadas. E a Battery ficou três anos em cárcere privado. Sem presa no castelo. Tinha uma passagem que passava comida. Quando encontraram ela morta, já tinham várias comidas intocadas. Então não sabe exatamente quando ela morreu. E curioso que no julgamento que foi usado foi uma agenda que encontraram dela. Que existia 650 nomes. Apenas. Pessoas mortas. Apenas. Ela tem um filme chamado A Condessa Sanguinária, se não me engano. Tem várias bandas que se inspiraram na Elizabeth pra fazer música. Aquela banda ghost que estava no Rock in Rio. Eles têm uma música só pra ela. Tem uma banda chamada Battery. Enfim. É, a outra moça que nós vamos falar, ela é um pouco mais legal. Assim, legal ou não... Legal, legal, legal mesmo. Legal mesmo. Ela é conhecida como Madame Popova. Ela é uma russa. Eu acho que se chama Alex. Se chama Madame Popova. Viu no final do século XIX. Ela é nada mais era do que uma moça que era paga pra matar maridos violentos. Adoro. Então, eu achei ela sensacional. Ou seja, eu me desculpa. Eu achei ela muito sensacional. Estima-se de que ela matou uma média de 300 homens. Sempre ela recebia uma quantia em dinheiro que dizem que era irrisória. Ela matava com arsênio. Geralmente, ela se aproximava do cara ou ela virava criada da casa. Ou ela conseguia a confiança dele e colocava arsênio na bebida ou na comida do cara. Ela foi presa porque uma das moças que contratou ela se arrependeu. E denunciou ela pra polícia. Dizem que ela era muito serena. Ela não parecia nem um pouco arrependida de tudo que ela fazia. Ela nunca usou as mãos. Ela sempre usava o veneno. Tava maridos predominantemente violentos e abusivos. Que era nessa época muito comum na Rússia. Na verdade, isso infelizmente é muito comum até hoje por lá. Pesquisada boa aí. E parece que ela não teve... Não tem nenhum documentário. Boa ideia de série, hein? Uma personagem inspirada nela. Ela confessou os crimes e ela disse que ela se sentiu muito orgulhosa. Porque ela nunca matou nenhuma mulher durante toda a vida dela. E que enquanto ela era casada, porque ela foi casada uma vez. Ela viu que era necessário fazer alguma coisa em relação a isso. Provavelmente o marido dela também era abusivo. Foi fuzilada. Toda a história pode ser romantizada. Isso é tudo uma pesquisa de internet. A gente não faz uma pesquisa profunda. Mas assim, ela... De todas as que a gente procurou, ela foi a única que isso realmente foi colocado em questão. Em que ela só matava maridos abusivos e violentos. Existe um site chamado Murdered Pia. Que é muito legal, inclusive. Que tem todas as moças por lá. E é legal pra dar uma olhada. E agora eu vou falar da Aileen Worms. Mais famosa de todas elas. Que inclusive, uma das coisas que foi mais utilizada pra vender, publicizar o caso da Aileen. Foi o fato de que ela teria sido a primeira serial que leu mulher. O que Elizabeth Bathory deve ter rido do inferno. A Aileen Worms, ela matou sete homens. E Bathory matou 64 pessoas. A Aileen, ela teve uma vida bem triste. Ela nasceu Aileen Carol Pittman. Mas ela é mais conhecida como Aileen Worms. Porque ela adotou... Eles adotaram o nome dos avós. Quando a mãe dela abandonou ela. O irmão, quando ela tinha quatro meses. O irmão era mais velho. E quando ela tinha 14 anos, ela já estava grávida do irmão. Isso porque o pai dela foi preso quando ela tinha uns quatro anos. Por sodomizar uma criança de sete anos. Meu Deus. Em 1971, ela entra na prostituição. Sendo que assim... Durante toda a vida da Aileen Worms, ela sofreu com abuso sexual e violência doméstica. Ela fugiu de casa. Aí ela foi morar com não sei quem. Aí esse não sei quem batia nela, estuprava ela. Em 1971, ela começa a se prostituir. E em meados da década de 80, ela conhece a companheira dela. Que vai ser a companheira dela até o momento em que ela é presa. A Tyria. A primeira morte acontece... O primeiro homem que ela mata é em dezembro de 89. Não queria dizer nada. Mas é quando ela... Muitas coisas aconteceram em dezembro de 89. Quando começa a busca policial, as suspeitas são duas. Que é a Aileen e a Tyria. Elas são apelidadas pela imprensa de Anjos da Morte. Ela foi presa em 1991. Ela é adotada. Ela já é adotada na prisão, né? Enquanto ela já tá presa, ela é adotada por uma mulher chamada Aileen Pryle. Que posteriormente também vai ficar responsável por cuidar da defesa da Aileen Worms. A Aileen Worms, até o final da vida dela, jurou que foi a dívida de uma defesa. E se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que foi a dívida de uma defesa. Que, veja bem, a mulher começou a se prostituir em 1971. A primeira morte dela foi em 1989. O caso Aileen Worms, ele foi altamente publicizado. As pessoas fizeram de tudo... Tentaram vender o filme. Pra ganhar dinheiro em cima dela. Pra vender a história dela. E quando eu digo assim, as pessoas fizeram de tudo. Foi da Tyria aos policiais que cuidaram do caso. A mulher que adotou ela. Ao advogado. A base da defesa da Aileen Worms era... Ele me estuprou. E ele ia me matar. E a partir disso eu matei ele. A defesa dela foi muito incompetente em diversos aspectos. A primeira promotora pública, por exemplo, que ficou responsável pelo caso dela, durante o julgamento da primeira morte, ela basicamente falhou em procurar qualquer antecedente desse homem, sendo que ele já tinha ficado preso durante 10 anos por agressão e estupro. Tem um documentário que eu recomendo muito no Netflix. Tem dois. Que se chama The Selling of a Serial Killer. Maravilhoso. É muito bom. Tem uma parte durante o julgamento. Ela conta o que ele fez com ela. Você fica estarrecido. Quem, da defesa, nenhum advogado pelo qual ela passou, pensou em declará-la mentalmente incapaz. Porque ela evidentemente era. Porque um dos psiquiatras que a avaliou disse que ela era mentalmente atrasada e emocionalmente atrasada. Ela era uma criança. A Tyria, que nunca foi indiciada de nada, traiu a Aileen. Foi ela que fez a Aileen confessar. Ela mentiu pra Aileen. Porque a Aileen só confessou pra que a Tyria não sofresse qualquer tipo de punição. E durante o julgamento ela basicamente disse que ela era uma pessoa horrorosa, uma pessoa péssima. Enfim, ela pintou um monstro. Enquanto ela tava tentando vender a história direitos pra um filme. Ficou muito famosa aqui no Brasil, eu acho, pela personagem da Estalicidade. E ganhou voz. Ela no total matou sete homens. Ela morreu dizendo que dois desses homens a estupraram e quatro tentaram. Ela foi condenada à cadeira elétrica. E uma coisa que mais me deixou indignada foi justamente um cara como Ed Gein, que a gente falou no vídeo anterior. Ele foi declarado mentalmente insano. Ele nunca chegou aí a julgamento. E uma mulher como a Aileen nem essa oportunidade teve. E ele cometeu crimes muito mais hediondos do que ela. A próxima serial killer não é assim, não. Ela realmente é bem culpada. Quer dizer, aparentemente, né? Eu não estava lá. Ela vivia no final do século XIX. Ela é norueguesa. Ela, numa festa grávida de um namorado, por motivos que ninguém sabe porquê. Ela apanhou de um rapaz que chutou a barriga dela a ponto de ela perder a criança. Dizem que ela ficou irreconhecível depois desse episódio. E daí ela começou a trabalhar pra juntar dinheiro pra se mudar pros Estados Unidos. Ela se mudou pros Estados Unidos em 1881. E a partir daí ela se revelou uma pessoa muito peculiar. Porque três anos depois que ela chegou nos Estados Unidos, ela casou com um rapaz que tinha seguro de vida. E esse rapaz apareceu morto. Foi envenenado por estricnina. Aí ela tinha quatro filhos com ele. Todos morreram também envenenados depois de um tempo. E ela se casou de novo com um cara também riquíssimo. E isso aconteceu por muitas, muitas vezes. Ela casou com vários caras que tinham seguro de vida. Ou que tinham uma grana guardada. Ou enfim. E esse novo rapaz também tinha uma filha. Dois dias depois do casamento a filha também desapareceu. Aí eu li que ela era a primeira matadora compulsiva da história dos Estados Unidos mulher. Porque ela tinha... Dizem que ela realmente tinha uma compulsão por matar. Qualquer problema que ela tinha que resolver, ela tinha que matar. E daí um belo dia ela se casou com um fazendeiro, esse que morreu e que a filha desapareceu. E daí ela ficou numa fazenda gigantesca. E escreveu num anúncio de jornal procurando um rapaz rico que quisesse casar com ela. O fato é que ela não tinha nenhum dinheiro. Ela tinha sua fazenda, né? Provavelmente o seguro do cara. Vários caras apareceram. E assim, claro, muitos caras tentaram dar um golpe nela. Tipo, apareciam. Ah, não tô com dinheiro aqui, gente. Afinal do século XIX, né? Você não tinha cartão de crédito, boleto, nada disso. Os caras que estavam com dinheiro com eles raramente voltavam. E ela enterrava esses rapazes no próprio quintal de casa junto com o caseiro. Que ela também tinha um caso com o cara. Acho que pra ele ajudar ela, né? Ficar tipo, quietinho no candelo. E daí o cara começou a sentir ciúme desses caras que apareciam. E ele foi demitido. E ela não é boba nem nada. Ela foi até a polícia e disse, ó, esse cara é meio doido. Ele tá dando uma stalker. Prendam ele. E ele foi preso. Então ela conseguiu ainda, magnificamente, prender o único cara que podia denunciar ela. É claro que numa... Um desses caras que sumiu, alguém deu falta. E daí... Alguém procurou. Um dos filhos do cara escreveu uma carta pra ela. Ó, meu pai foi aí e tal, você sabe dele. E ela nunca respondeu. Parece que a casa pegou fogo. Acharam um corpo sem cabeça. Curiosamente, foi na mesma noite em que esse cara, que era um caseiro, foi solto da delegacia. Então é óbvio que o crime foi dado pra ele, né? Ele queimou a casa. Aquela mulher era dela. Nunca se achou a cabeça. Quando foram investigar, acharam muitos e muitos e muitos corpos. Mais de 40 corpos de homens e crianças no jardim. E essa cabeça nunca foi encontrada. Ela foi dada como morta. Ele foi preso pra vida inteira. Acho que ele foi até internado numa clínica psiquiátrica. E daí, o caso foi dado. Beleza. Só que em 1931, algum tempo depois, uma moça foi presa por envenenar um marido. E morreu esperando o julgamento. E muitos vizinhos que viram o caso nos jornais, falaram que era ela. Que ela queimou a casa de propósito. Provavelmente matou uma mulher parecida com ela e tirou a cabeça. E essa moça, essa Belly Goonies, ela serviu como inspiração pra um dos personagens de Menina Má. Que a gente tem um vídeo aqui. Que eu não sei se vocês lembram, mas tinha a mãe da Rhodopay Mark. A Christine e a Rhodopay Mark. Mas a mãe biológica da Christine é inspirada na Belly Goonies. Na Belly Goonies. E ela foi uma das únicas que conseguiu se safar. Tem aí uma diferença bem grande, né? O nosso vídeo sobre os psicopatas, os homens, né? Todos eles, assim, tiveram penas bem baixas. Se você for comparar com elas que deram a vida, assim. Tipo, morreram. Tá, elas cometeram crimes, tá? A gente não tá colocando uma balança de jeito. Elas devem ser punidas. Elas devem ser presas. Mas, por exemplo, eu entendo que é uma mudança de lei. Que possibilitou que o Charles Manson fosse condenado à prisão perpétua. E não cumprisse a pena de morte. Que um cara como o Charles Manson tem essa possibilidade. E uma Aileen Wuornos não é condenada à prisão perpétua, por exemplo. Os documentários da Aileen na Netflix, só botar o nome dela. Vocês vão ver exatamente o que a gente tá querendo dizer quando a gente fala da pena de morte. E conversa com a gente que a gente gostaria muito de discutir isso. Ou então, por exemplo, o próprio Ed Gein, como eu mencionei. Ele foi considerado mentalmente incapaz pra ir ao julgamento. E ele passou o resto da vida dele numa clínica psiquiátrica. É, né? Como a Madame Popova foi fuzilada, sabe? É isso. Tá? Então a gente fica com essa. Dá like no vídeo se você curtiu. Comenta com a gente. Se inscreve. Um beijo. Deixa perguntinhas. Deixa perguntinhas. Beijo. Beijo.